Música Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1.8 Bom dia, mais um sábado chegou. Mais uma vez, nós estamos, alguns nas suas casas, e eu cumprimento os que estão em casa nos ouvindo também. Um pouquinho distantes, mas próximos com o coração. E hoje eu quero dizer para vocês algo que me surpreendeu muito ao estar lendo durante essa semana sobre o que nós íamos falar. Apesar de todos esses avanços, apesar do reconhecimento de muitas mulheres hoje estarem na frente dos trabalhos, ajudando, desenvolvendo já muitos projetos, nós temos ainda estatísticas que nos apavoram, que nos deixam preocupados diante de tantas coisas que ainda têm acontecido. E por que será que isso tem acontecido conosco? Por que será que isso tem, assim, nos deixado preocupados diante das estatísticas que nós temos visto? Talvez seja porque nós ainda estamos sentados. E o tema de hoje é levante-se e resplandeça. Não só nós, mulheres, mas você, homem, também. E eu quero ler para vocês algumas estatísticas. Eu quero que você me acompanhe. Eu li aqui e fiquei, assim, surpresa ao ver quantas coisas ainda as mulheres têm sofrido e enfrentado na questão da desigualdade social, inclusive do desrespeito que nós temos. Você sabe que, diante de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, todos estamos sendo atingidos. Mas, quando eu li, assim, algumas estatísticas e de alguns projetos que o Ministério da Mulher está à frente, dessas seis estatísticas, eu fiquei muito preocupada. E disse, senhor, o que eu estou fazendo? Hoje pela manhã, lendo e ouvindo algumas mensagens, uma pergunta veio de uma pessoa e disse, o que você tem feito nessa quarentena? Quando ela terminar, o que é que você vai contar? Quais são as bênçãos que estão sendo derramadas na sua vida e que você está transmitindo a outros e que bênção você está levando a outros durante essa quarentena? E eu fiquei lendo e vendo, assim, quantas coisas. E me surpreendeu demais. De como nós estamos parados no tempo e não estamos atuando como Deus pede que nós atuamos. E olha uma das estatísticas sobre a violência. Hoje, de 1,2 milhões de crianças traficadas, 80% delas são meninas. Outra estatística. De 1,2 bilhões de pessoas ao redor do mundo que vivem em pobreza, 70% delas são mulheres. Aproximadamente uma em cada cinco mulheres sofre de depressão em algum momento da sua vida. Outra coisa. As mulheres enfrentam o desafio de realizar um terço de trabalhos no mundo, exultando em longas jornadas de trabalho, baixos salários, muitas horas de trabalho, por ter que cuidar da casa, das crianças e ainda dar conta do trabalho fora de casa. E assim vai as estatísticas. O analfabetismo. De 163 milhões de jovens analfabetos, 63% deles são mulheres. E o Ministério da Mulher tem tentado, de algumas formas, atuar nessas áreas para ajudar as pessoas. E aí eu pergunto para mim e para você que está sentado e está nos ouvindo nessa manhã. O que você tem feito para que esse índice abaixe? O que eu tenho feito para poder ajudar as pessoas, tanto da minha volta, como longe também? Nós recebemos essa semana uma triste notícia. Para quem não sabe, eu, em 2015, junto com a minha filha, nós fomos à África fazer uma ação missionária. E lá a gente conheceu algumas pessoas. e nós conhecemos uma senhora chamada Ana. Essa senhora não é adventista. E ela, lá em Moçambique, ela abriu uma creche. Ela foi para lá para ser missionária e acabou ficando por lá, se casou com um africano, ele contraiu uma doença, veio a falecer e ela se apaixonou pelas crianças lá e acabou ficando. São muitos anos, são mais de 20 anos que ela está lá. E ela percebeu que muitas crianças lá da África são abandonadas devido à pobreza e também a doenças. E muitas das crianças que estão na creche dela hoje são crianças com AIDS, abandonadas pelos pais ou órfãos, da qual ela acolhe. Ela não tem recurso nenhum e essa creche é só por doações. E essa semana ela mandou uma foto de uma menina, o nome da menina Nonita. Ela não me falou a idade, mas pela foto, uns oito, nove anos, pedindo oração pela Nonita, uma menina que tem AIDS e estava para ficar cega. E ela estava fazendo uma corrente de oração para que Deus operasse um milagre. A menina foi operada essa semana, na quinta-feira. Nós não sabemos ainda o resultado. Ela ficou de hoje me mandar uma foto da Nonita para ver como ela está. Possivelmente ela ficará cega. Mas é um trabalho de uma mulher grandiosa que faz em prol das crianças. Que tipo de projeto hoje você desenvolve, eu desenvolvo na minha vida para que nós possamos amenizar a dor das pessoas que estão ao nosso lado? O que nós temos feito? E eu queria ler com vocês para iniciarmos uma jornada, uma caminhada especial que Deus deixou para nós um legado muito grande que está lá em Isaías, no capítulo 60, no verso 1. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Isaías, no capítulo 60, no verso 1. Antes de ler, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Mais uma vez, para que o Espírito Santo pudesse atuar na nossa vida neste momento. Para que a Marilice esconda e apareça Jesus aqui. E que nós possamos refletir a luz de Jesus agora através da mensagem desta manhã. Feche os olhos. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que Tu estás nos dando. De estarmos aqui usando este lugar para falar do Teu amor. Senhor Deus, Tu tens uma mensagem para nós esta manhã. Tu queres, Senhor Deus, voltar. Eu sei que Tu estás ansioso. Nós ouvimos uma música linda que fala, Senhor Deus, que só espera que nós Te aceitamos. Por favor, paizinho, abra o nosso coração, a nossa mente. Que nós sejamos transformados. Que possamos sair daqui diferentes de quando entramos. Que nós possamos ser uma luz na vida das pessoas. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua paz e a Tua bênção. Em nome e pelo amor do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Em Isaías, no capítulo 60, no verso 1, diz assim, Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. E eu queria que você agora colocasse o seu nome. Levante-se, Marili. Coloque seu nome aí. Pois é, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz e a glória do Senhor está brilhando em você. Por que esse apelo levante-se? Esse apelo está chegando a nós porque nós estamos acomodados. Por que será que Jesus não veio ainda? O que está faltando para Jesus voltar? Se houve um tempo na história em que nós devemos nos levantar e resplandecer, o tempo é agora. Nós estamos sendo avisados. Nós estamos sendo alertados. Nós estamos sendo, diante de toda essa pandemia que está acontecendo, está vindo assim, acorde, desperte, eu já estou aí. O que você está esperando para entregar seu coração para Jesus? O que você está esperando para gritar ao mundo que Jesus está voltando? Sabe, o inimigo é muito astuto. O inimigo tem colocado diante de nós picuinhas, para que nós venhamos a desanimar e nos envergonhar diante daquilo que passa na nossa vida. E a gente diz, quem sou eu para falar da volta de Jesus? Olha como é a minha vida. Sou uma pecadora. Faço coisas erradas constantemente. que moral tenho de falar para as pessoas de Jesus? Sabe? E Jesus diz para você, como ele disse para a mulher naquele dia, vá e não peques mais, teus pecados estão perdoados. Isso que nós temos que entender, que no momento que eu, como uma ser humana pecadora, como uma ser humana cheia de falhas, como um ser humano que constantemente necessita a misericórdia de Deus, precisa entender que no momento que eu disser, Senhor, me perdoa, o Senhor está pronto a me perdoar. O Senhor está pronto a me aceitar da forma como eu sou e diz para mim, vai, fale do meu amor para as pessoas. Mas nós temos o quê? Em vez de ir para frente, nós temos recuado. Porque ele tem colocado diante de nós os medos, os pavores, a insegurança, a vergonha de alguma coisa que pode ter passado. nós estamos num mundo de pecado. Nós estamos num mundo de um processo de santificação. E eu quero dizer para mim e para você, para você mulher que tem um potencial tremendo, por favor, não desanime. Os nossos afazeres do dia a dia, as nossas preocupações, a educação dos nossos filhos, o cuidado com a casa, o trabalho, as questões todas que nos afligem, muitas vezes nos deixam com os nossos nervos, a flor da pele. Mas não desista. Porque Cristo está dizendo para você, assim como eu disse com Maria Madalena, se você errou, eu estou aqui para ajudá-lo. Eu estou pronto para te perdoar. Eu já dei a minha vida por você. Você já está salvo. Basta você querer. E eu quero dizer para você, nessa manhã, que ao sair daqui, nós sejamos luzes. Nós possamos resplandecer nas pessoas que passam, que estejam ao nosso lado, aquela luz que Jesus quer que nós refletimos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 27, verso 1, que diz o seguinte, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E eu quero dizer para você, que tipo de luz, que tipo de luz Jesus quer que eu seja? Uma luz externa? Uma luz do qual a minha aparência, eu estarei preocupada com ela para refletir? É uma luz total, tanto interna como externa. Como eu estou vivendo? Ele está dizendo para mim, Marili, mude. Eu quero que você seja uma luz para as pessoas. E eu quero dizer para vocês, nossa escolha está em cada um de nós. Não é eu que vou dizer para você que tipo de vida você deve levar. Mas é você, na sua comunhão com Cristo, que você deve decidir como é que eu devo brilhar. E eu trouxe para vocês, nessa manhã, três histórias. Na Bíblia nós temos ali inúmeras histórias. Histórias lindíssimas que nos provam de que as mulheres lá no passado também tiveram muitas dificuldades. Tiveram que ser luzes em momentos de dificuldades, em momentos de provações, em momentos em que talvez se eu estivesse passando por aquele momento, eu diria não, sem condições, quem é que vai poder suportar isso que eu estou suportando? E eu escolhi três personagens do qual você pode se encaixar em qualquer um deles. Uma criança, uma senhora de idade e uma jovem. Três personagens da Bíblia, o qual, para mim, me chama muita atenção. Na realidade, cada um desses personagens dá para fazer um sermão. Mas eu tentei trazê-las todas nessa manhã para nós entendermos de que mesmo em dificuldades nós podemos ser luz. E a primeira personagem que eu quero falar para vocês, que foi uma luz, aonde ela estava, onde Cristo levou ela, e encontra-se em segundo reis no capítulo 5 do verso 1 em diante. Eu não vou ler a história porque é uma história conhecida. O nome dessa personagem não aparece na Bíblia. O nome dessa personagem, ela está em oculto, mas eu deduzo que era uma menina em torno dos seus 8, 9 anos, porque se falasse adolescente, seria o quê? Uma jovenzinha? Se falassem jovem, seria lá seus 17, 18, 19 anos? Mas fala o quê? Uma menina. Uma menina que estava ali no aconchego do seu pai, da sua mãe, no seu lar, e acontece o quê? Ela é levada, cativa, na casa de um capitão, de uma pessoa importante. A guerra está acontecendo e ela é levada cativa. E ela vai para a casa dessa pessoa. E essa menina ali tinha tudo para ser o quê? Uma menina de um coração amargo, uma menina que poderia desejar um mal para a família, uma menina que estava, que era escrava. E o que acontece com essa menina? Ela percebe que o seu patrão, o Naaman, está o quê? Doente. E ela poderia dizer o quê? O que eu diria, de repente, naquele momento? Bem feito. Bem feito. Que morra. Quem mandou me trazer para cá agora? Mas o que ela fez? Ela não agiu dessa forma. Ela foi correndo para a sua patroa e disse assim, olha, sabe, existe um profeta que pode ajudar o seu esposo, pode ajudar o meu patrão, pode ajudá-lo a se curar. e resumindo a história, o que aconteceu? Ele foi até lá e foi curado. A menina que estava ali tinha tudo para aquecer o quê? Um coração azedo, amarga, chateada, de repente até estava, onde está meu pai, onde está minha mãe, mas mesmo com toda dificuldade, o que ela fez? Ela ajudou. Ela colaborou. Ela se preocupou mesmo diante da dificuldade que estava passando. Sabe, nós estamos vivendo hoje em meio a uma escuridão tremenda. Nós estamos preocupados. E nós vamos deixar essa escuridão tomar conta da nossa vida? Nós precisamos ser como essa menina cativa. Ser uma luz mesmo diante da dificuldade. e levar as pessoas e mostrar para as pessoas de que nós estamos nesse mundo para ajudar, para brilhar, mesmo diante dos problemas que nós enfrentamos. O segundo personagem, a segunda personagem que eu quero falar para vocês nessa manhã é de uma senhora. Aliás, da família. quantas famílias hoje têm dificuldade? Quantas famílias hoje têm problemas? Até diante da situação financeira em que nós estamos, talvez não com a doença dentro do nosso lar, mas outras pessoas padecendo e nós sofrendo, e aí tudo dentro de casa vira um estresse porque nós estamos preocupados. e aqui nessa história nos conta uma família, uma história de uma família que me deixou assim encantada. Eu gosto muito dessa história. E ela está no livro de Ruth. Todo livro de Ruth conta essa história. E eu vou resumi-la para você também. Ali tinha uma família que morava em Belém de Judá. O pai, Elimeleque, e a esposa, Noemi. estavam ali e a situação estava difícil. Eles estavam passando por uma situação financeira terrível. A cidade, o país estava em crise. E chega ali, Elimeleque, e fala para a sua esposa, querida, nós precisamos sair daqui. Aí eu falo para você que é esposa, para mim que é esposa, para você que já é mãe, qual seria talvez a sua decisão diante de uma pergunta do marido ali, nós temos que ir embora daqui porque a situação está difícil. Só que ali, no lugar onde eles moravam, era a cidade deles, o povo, a religião, predominante, tudo favorecia para eles ficarem ali. e eles saem dali e vão para Moab. E você conhece a história, tudo o que acontece na vida de Noemi. Perde seu esposo, ali ela tem dois filhos, Malon e quem? Quilion, né? E aí, eles também morrem, casaram com duas meninas antes de morrer, lógico, né? E aí, ali acontece algo surpreendente na vida dessa mulher. E eu fiquei pensando em Noemi, me retratando na vida de Noemi. Como que eu iria reagir diante dessa situação perante Deus? Senhor, eu estava em Belém, eu estava bem, eu e meu esposo estávamos bem, nossos filhos estávamos, aí a gente vem para cá, encontro duas noras maravilhosas, aí, meus filhos, meu esposo morrem, meus filhos morrem, e agora estou aqui. Não, eu vou ter que voltar. Não tem condições, a minha vida está tenebrosa. Mas sabe, diante do legado de Noemi, ela me ensinou algo surpreendente. Como que uma mulher com uma amargura tão grande no coração poderia ainda ter do lado dela as noras que queriam acompanhá-la? Porque daqui a pouco a nora podia pensar e essa mulher é pé frio, eu não vou com ela. Mas as duas, não, se você for embora, nós vamos contigo. Que tipo de vida será que tinha Noemi diante da situação familiar com o esposo e os filhos? Diante de tudo que aconteceu que as noras queriam acompanhá-la. Ela conseguiu convencer uma a ficar, mas a outra disse para ela, não, o teu Deus será o meu Deus. Aonde tu fores, eu irei. E se você quiser acompanhar essa história, está lá no livro de Ruth. É uma história surpreendente. E ali mostra que Noemi teve um serviço dedicado à família que as noras não queriam desgrudar dela. Ela conseguiu convencer, órfã, mas Ruth falou, não, eu vou com você. Aí eu pergunto para você, a pessoa que está ao seu lado hoje, será que ela tem prazer de estar contigo? Será que ela agrada-se da sua companhia? Que tipo de conversas eu tenho tido? Ou a minha vida é só de lamentações? É porque está difícil, é porque as coisas estão complicadas. Qual é a benção que tu está contando para ela? O que tu tem falado de Jesus para a pessoa? O que eu tenho transmitido na minha vida para que a pessoa queira ficar? Eu quero estar do seu lado porque você me transmite segurança, porque você me mostra Jesus que luz eu tenho brilhado para que as pessoas pudessem permanecer e querem permanecer ao meu lado. Sabe? Tanto a menina cativa quanto Noemi nos ensinam uma grande lição. Mas essa terceira personagem da Bíblia eu diria para vocês uma personagem como mulher que poderia dizer assim como eu vou sobreviver diante da tristeza que eu estou passando. E essa terceira personagem nós encontramos no livro de Esther. No livro de Esther nos mostra a história de uma menina que ela foi criada pelo primo porque o pai e a mãe haviam falecido. Ela morava ali com os tios e aí o primo foi levado como escravo e levou ela junto. Esther poderia ser a pessoa mais infeliz que disse como? Eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe, mas Esther foi educada pelo primo e dizendo a cada instante que ela iria segui-lo aonde ele estava. Mardoqueu que era o primo de Esther ele estava com ela todo o tempo ensinando para ela como ela deveria de ser. E vocês sabem e conhecem a história de Esther. Esther ela estava juntamente com o seu primo nesse lugar e nunca imaginou eu quero que você pense na sua cabeça agora aqui tendo ali um palácio um rei uma rainha de de repente ela fazer parte desse lugar qual é o sonho que você tem como mulher como homem como criança qual é o desejo que você tem para a sua vida de repente ao chegar lá ela vê a rainha Vasti e olhar observar e dizer poxa será que um dia eu serei como essa mulher? Nunca Esther imaginou talvez que ela estaria um dia ocupando esse lugar aonde Vasti ou Vasti como vocês interpretarem está ocupando. Vocês conhecem a história tudo que aconteceu entre a Sueiro e sua esposa rainha a Vasti e sabe quando eu começo a pensar nas virtudes que Esther possuía eu fico pensando o que eu posso fazer para pelo menos adquirir parte dessa virtude que Esther tinha quando Esther soube o Mardoqueu soube de toda a situação que houve lá no palácio e que o rei pediu para que as meninas se apresentassem sabe o que que o rei o que que as pessoas viram no olhar de Esther um olhar manso ela tinha ela é uma pessoa mansa todos que conheciam ficavam com uma boa impressão dela sua atitude era amigável e ela se dava bem com todas as pessoas poxa vida aí eu fiquei pensando eu me dou bem com todas as pessoas mesmo aquelas que me fazem mal mesmo aquelas que me prejudicam uma das características de Esther era a amabilidade eu queria ser amável como Esther eu queria me dar com todas as pessoas e tem uma luta dentro de mim e peço para o senhor me ajude amar aquelas pessoas que também me fazem mal me ajude a ser diferente uma outra característica de Esther sabedoria e sabe por que que Esther tinha sabedoria e você pode descobrir isso lá no livro de Tiago no capítulo 5 Esther fazia isso livro de Tiago capítulo 5 diz o seguinte se você necessita de sabedoria peça o adeus peça a Deus Esther fazia isso pedia constantemente ao senhor me dá sabedoria e Esther foi sábia ela ouvia os conselhos das pessoas mais experiente e não agia precipitadamente eu tenho um defeito comigo que eu preciso trabalhar muito impulsividade as coisas aconteciam já querem resolver e aí as coisas podem ter muitos problemas nós podemos ter muitos problemas por serem impulsivos e eu por experiência própria já percebi isso pensar antes de falar orar e dizer senhor me ajude mesmo que dentro de mim está aquela mágoa aquela dor tão grande senhor me ajuda a ter controle essa é uma das características que eu preciso melhorar muito e pedir senhor me dá sabedoria ler mais Tiago no capítulo 1 verso 5 senhor me ajude que eu seja sábia que eu possa ser uma pessoa dirigida por você é uma característica que me surpreendeu muito em Esther a terceira característica de Esther que talvez não só nós mulheres mas os homens também às vezes por ser homem ele quer demonstrar porque a sociedade em si já prega o homem é corajoso ser corajoso você tem que ir em frente mas Esther foi o que? corajosa vocês pensam naquele momento em que Mardoqueu falou para ela você tem que ir até o seu esposo até o rei e falar para ele olha o nosso povo vai morrer se vocês não fizeram alguma coisa e ela disse não mas eu não posso me apresentar perante o rei porque se eu for perante o rei sem ele me chamar o que poderia acontecer com ela? ela ser morta mas ela fez algo que às vezes falta e nós fazemos antes de fazer isso o que ela fez? ela jejuou e orou e convocou os demais a fazerem isso jejuem e ore passados três dias ela foi se o rei não levantasse o cetro ela estaria perdida e quando ela apareceu na porta o que o rei fez? levantou-se e perguntou para ela diga-me o que você quer até metade do teu reino meu reino eu te dou aí Esther foi e solicitou ao rei e falou para o rei o que estava acontecendo e eu pergunto para você que coragem hoje eu tenho de enfrentar as dificuldades da minha vida que coragem hoje eu tenho para os problemas que têm acontecido sabe quando eu estava lendo e fui pesquisar alguns detalhes sobre a vida de Esther e descobri que a palavra Esther o nome Esther é estrela eu pensei a estrela que brilhou para ajudar o seu povo a não perecer naquela naquela pandemia que estava acontecendo com o povo de Israel e hoje eu pergunto que tipo de estrela que tipo de luz você está sendo para que outras pessoas não pereçam eu quero dizer para você nessa manhã Jesus está voltando eu não tenho dúvida referente a isso e Jesus quer nos levar para o céu ele está ansioso ele está dizendo para mim e para você olha eu não aguento mais te ver sofrer eu quero te trazer para pertinho de mim mas depende de você tenha coragem vá enfrente os problemas que eu estou do seu lado me peça sabedoria eu estou pronta para te dar a sabedoria para você saber lidar com os problemas na hora certa queridos eu preciso dizer para vocês nessa manhã e para mim eu quero estar pronta quando Jesus voltar eu quero ser uma estrela aqui brilhando enquanto Jesus não voltar e quero mostrar Jesus para as pessoas não é fácil claro que não eu tenho muitas dificuldades muitos problemas como você também tem mas queridos vamos fazer como Esther vamos jejuar vamos orar para que Deus transforme o nosso coração sabe Deus abençoou Esther por sua coragem na vida você poderá enfrentar situações difíceis onde é perigoso fazer muitas coisas mas se você tiver coragem para fazer o que é certo Deus vai lhe ajudar Esther sentiu muito medo mas ela jejuou e pediu a ajuda de Deus da mesma forma quando você tiver medo você pode se aproximar de Deus e ele vai lhe dar a coragem que você precisa Deus quer nos ajudar e ele disse eu já fiz a minha parte meu filho foi e deu a vida por ti para que você tenha a vida eterna tudo isso vai passar eu tenho certeza que tudo isso vai passar Jesus está voltando e eu quero dizer para você como uma estrela como uma luz seja a luz que Jesus queira que você seja na vida das pessoas queridos queridos que Jesus queira Obrigado.